Como lidar com os auto-apacentados e os impastoreáveis? Eu peço desculpa porque eu sei que é meio agressivo esse termo de auto-apacentado e impastoreável, mas por mais que você discorde, você que está ouvindo a gente aqui, existem essas pessoas. Eu vou dar um exemplo simples. Eu tenho quase 19 anos de ordenação ao Ministério Pastoral, uma experiência de pastorear duas igrejas, já fui presidente de associação batista durante cinco anos, já escrevi para a revista de escola dominical da denominação e tudo tal. Hoje eu sou pastor membro da minha igreja, eu abaixo a cabeça e bato continência para o meu pastor. Meu pastor é coisa de 10 anos mais novo do que eu, mas é o meu pastor. Meu pastor orienta a minha família. Eu não estou nem aí para a idade dele, para a formação dele, para a experiência dele, eu estou focado no cajado que Deus colocou na mão dele. Glória a Deus. Então, qual é o problema de muita gente? O pastor tem idade de ser meu filho. Ah, o pastor ele não tem pós-doutorado igual a mim. Ah, mas o pastor ele ganha menos da metade do que eu ganho. O pastor não sabe quem é Naruto. O pastor, aí nessa brincadeira, o que vai acontecendo? Esse cara se apacenta. E qual é o problema desse cara? Orgulho. Só ali, só ali ele já levou um monte de bordoada. Só ali Satanás já está no cangote dele. Então, o que acontece? Mais uma vez, desculpa se eu estou sendo agressivo, né? Deixa eu baixar o tom. Mas assim, o que eu estou dizendo aqui é que às vezes o camarada, ele quer se conduzir. Só que o seguinte, se é para ele se conduzir, o que ele está fazendo em uma igreja, meu Deus do céu? E detalhe, vaca que não pasta não dá leite. Se ele não ouve ninguém, o que ele tem para passar para alguém? Porque se você sabe amarrar um cadarço, é porque você atendeu uma orientação. Se você hoje sabe ler e escrever, é porque você atendeu uma orientação. Você pode reparar que tudo aquilo que você conseguiu, onde você chegou, tem a ver com o que você aprendeu. E o que você não tem, tem a ver com o que você não aprendeu, né? Então, diante de uma situação dessa, essas pessoas autoapacentadas que se bastam, né? Ou impastoreáveis, são pessoas que elas estão na igreja, né? E obviamente o diabo faz de tudo para incentivar, para que pessoas assim se multipliquem na igreja, certo? O jovem, muitas vezes, ele é assim, porque ele é pastoreado, às vezes, pelo professor da faculdade, pelo ídolo lá da internet. E o velho, às vezes, ele age desse jeito, porque ele já viveu muito tempo, como se o mundo de hoje fosse igual antigamente, né? O endinheirado, então essas pessoas, elas podem fazer dessas coisas um ídolo. E nesse caso, Paulo deixa claro para nós, né? Segundo os Coríntios, capítulo 12, versículo 15, quando ele fala, Eu, de muito boa vontade, gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que, ainda que, amando-vos cada vez mais, seja menos amado. Então, a parte complicada que eu acho que para o pastor, é que assim, é como, pô, o cachorro me mordeu, eu vou morder o cachorro. Não, você é o pastor. Então, é o seguinte, o cara não te ama, o cara não te respeita. Olha só, Jesus, ele foi desrespeitado, ele foi descrito, né? Ele, por exemplo, foi desprezado, mas ele continuou fazendo o que devia fazer e amou-os até o fim. Da sua equipe, dois queriam glória, posição de poder. O outro não creu nele, o outro o traiu. O outro disse, ó, tamo junto, pastor! Na hora, ó, 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 nem sei quem é. E detalhe, mesmo que seja uma caminhada solitária, Pedro, tu me amas, apacenta os meus. Então, aquele caso, continua pensando, uma estratégia, eu vou orar, eu não vou desistir desse cara. E detalhe, esse cara não está contra você, ele está contra o propósito. Ele não está contra você, ele está contra o chamado. Ele, ele, não é ele o seu inimigo. Ele é um bucha que está sendo usado para, para quê? Para, de alguma forma, diminuir o seu pique, para fazer com que a igreja, né, fique... Porque essa gente atrapalha a igreja, para dificultar o trabalho da igreja, para desestimular futuros candidatos ao ministério, porque muita gente desiste de ser pastor por causa de pessoas ruins. Então, só que é o seguinte, essas pessoas precisam da sua oração, porque elas estão se metendo contra a igreja de Deus. Elas precisam do seu amor e do seu cuidado, até porque pouca gente gosta de gente assim. Então, você precisa amá-los. Eu tenho certeza que quando elas mudarem, elas vão dar testemunho. Gente, só o meu pastor para me amar. E detalhe, não desanime, porque assim, se você teve jeito, quem disse que aquela ovelha não tem? Se Deus pegou você e está usando você, por que não pode fazer isso com a outra pessoa? Forte, hein? É, acabou, 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 acabou. Vai ter bicho, vai ter bicho. Ah, obrigado. Vai ter bicho, vai ter bicho. Vamos lá, Marcelo. Mas, nesse livro, pô, o cara pode pegar tudo isso aí, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto